Eu não quero mais casar, isso é coisa do passado O negócio é ficar, o melhor é ser amado Não remo contra a maré, nem vou contra a correnteza Eu só quero quem me quer e como o que tiver na mesa Oh, vida boa, casei com a liberdade, tô rindo à toa Oh, rindo à toa, melhor que isso é dois discos, oh vida boa Casamento é complicado, tem ciúme, tem intriga Se casar eu tô ferrado, tem cunhado, sombra e briga Eu preciso é ser feliz, pois a vida é passageira O que é bom eu quero, o bis e o que é ruim vai pra lixeira Oh, vida boa, casei com a liberdade, tô rindo à toa Oh, rindo à toa, melhor que isso é dois discos, oh vida boa Quero sombra e água fresca, jornal sem letra pra ler Um sapato bem folgado, muito nada pra fazer Sou dono do meu terreiro, aqui eu canto de galo Ninguém sobe meu puleiro, assino embaixo por tudo que falo Oh, vida boa, casei com a liberdade, tô rindo à toa Oh, rindo à toa, melhor que isso é dois discos, oh vida boa Oh, vida boa, casei com a liberdade, tô rindo à toa Tô rindo à toa, melhor que isso é dois discos, oh vida boa Melhor que isso é dois discos, oh vida boa Melhor que isso é dois discos, oh vida boa Quer me dar um beijo, eu quero beijar Quem entra na chuva é pra se molhar Se é namoro bom, um chameguinho só Eu já vou tanto nó Chega mais assim, fica longe não Vem fazer de mim a sua paixão Que agarradinho é banho de suor no meio do forró A noite inteira tô te procurando Tô caçando, tô caçando pra te namorar Pode comer a sola do sapato Que eu vou louça, mato até te encontrar Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente Pegando fogo o amor da gente É me dar um beijo, eu quero beijar Quem entra na chuva é pra se molhar Se é namoro bom, um chameguinho só Eu já vou tanto nó Chega mais assim, fica longe não Vem fazer de mim a sua paixão Que agarradinho é banho de suor no meio do forró A noite inteira tô te procurando Tô caçando, tô caçando pra te namorar Pode comer a sola do sapato Que eu vou louça, mato até te encontrar Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente Tá quente, tá frio, tá quente Pegando fogo o amor da gente Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente Tá quente, tá frio, tá quente Pegando fogo o amor da gente Alegria, 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 minha gente Hoje tem festa de rodeio na cidade Três cervejadas, churrasquinho A calabresa, mulherada Com certeza vão liberar a vontade Alegria, 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 minha gente Hoje tem festa de rodeio na cidade Três cervejadas, churrasquinho A calabresa, mulherada Com certeza vão liberar a vontade Enquanto o bicho vai brigando na arena A pionada vai rolando pelo chão Tô na vaquera da loirinha e da morena E o couro come no parque da exposição Se uma delas me der bola, eu vou pra cima Com aquele charme de cowboy conquistador Em grande estilo, quebra o meu chapéu na festa Antes de acabar a festa, ela é o meu amor Alegria, 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 minha gente Hoje tem festa de rodeio na cidade Três cervejadas, churrasquinho A calabresa, mulherada Com certeza vão liberar a vontade Enquanto o bicho vai brigando na arena A pionada vai rolando pelo chão Tô na vaquera da loirinha e da morena E o couro come no parque da exposição Se uma delas me der bola, eu vou pra cima Com aquele charme de cowboy conquistador Em grande estilo, quebra o meu chapéu na festa Antes de acabar a festa, ela é o meu amor Alegria, 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 minha gente Hoje tem festa de rodeio na cidade Três cervejadas, churrasquinho A calabresa, mulherada Com certeza vão liberar a vontade Alegria, 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 minha gente Hoje tem festa de rodeio na cidade Três cervejadas, churrasquinho A calabresa, mulherada Com certeza vão liberar a vontade Obrigado Viola tão pequena e delicada Parece a mulher amada Toda tarde a me esperar Viola que afinada com jeitinho Parece aquele corpinho Tão gostoso de tocar Viola que nas noites de acalando Faz alguém chorar seu pranto Quando perde o grande amor Viola nos catiras e serestas Essa rainha da festa No braço de um cantador Viola as merda, deixa Escultura de madeira Aliada nos amores Você faz parte das cores E compõe nossa bandeira Viola as merda, deixa Hoje o Brasil te admira Até mesmo a oposição Ao ouvir sua canção Se sente bem E um ganho vira Viola que através da melodia Com classe e democracia Conquistou o seu lugar Viola, foram tantas as vitórias Que hoje você faz histórias Por onde você passa Viola, você impõe o seu respeito E mostrou que seus direitos São iguais a qualquer um Viola, com seu modesto estilo Você retrasa o brilho Deste caboclo Viola, sertaneixa Escultura de madeira Aliada nos amores Você faz parte das cores E compõe nossa bandeira Viola, sertaneixa Hoje o Brasil te admira Hoje o Brasil te admira Até mesmo a oposição Ao ouvir sua canção Se sente meio caipira E ora, sertaneixa Hoje o Brasil te admira Até mesmo a oposição Ao ouvir sua canção Se sente meio caipira Ela me xinga e me empurra da cama Diz que me ama e que vai me deixar Trabalho duro, faço tudo por ela Mas ela não se cansa de se queixar Me joga pra fogo, tampa e panela Ela vira uma fera e vem pra cima de mim E quando eu vejo as malas pra ir embora Ela diz que me adora E que não é bem assim É o quero e não quero É o diz que não diz Ela diz que não faz Mas quando faz é difícil Depois do primeiro beijo Vira um furacão A gente bora na cama E termina no chão É o quero e não quero É o diz que não diz Ela diz que não faz Mas quando faz é difícil Depois do primeiro beijo Vira um furacão A gente bora na cama E termina no chão Ela me xinga e me empurra da cama Ela me xinga e me empurra da cama Diz que me ama e que vai me deixar Trabalho duro, faço tudo por ela Mas ela não se cansa de se queixar E joga prato, copo, tampa e panela Ela vira uma fera e vem pra cima de mim E quando eu vejo as malas pra ir embora Ela diz que me adora E que não é bem assim É o quero e não quero É o diz que não diz Ela diz que não faz Mas quando faz é difícil Depois do primeiro beijo Vira um furacão A gente bora na cama E termina no chão É o quero e não quero É o diz que não diz Ela diz que não faz Mas quando faz é difícil Depois do primeiro beijo Vira um furacão A gente bora na cama E termina no chão Obrigado, Pedro! Andam dizendo que nós é caipira Que nossa casa é feita de taboca Que nossa onda é dança catira Que nós tem cara de milho de pipoca Nós gosta é de pesca traída Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Ver a bichinha gemendo na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Manjoca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Manjoca importada Banquete de bacana Era farinhada Andam dizendo que nós é botina Que nossa onda é andar a cavalo Que nossa calça é amarrada Com empira Que nossa moda é briga de galo Nós gosta é de pesca traída Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Manjoca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Manjoca importada Banquete de bacana Era farinhada O presidente diz que nós é caipira Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso fora Deste diversagem Nós nem sabe português Nós somos a caipira pop Nós entra na chuva e não moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós entra na chuva e não moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós somos a caipira pop Nós entra na chuva e não moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós entra na chuva e não moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse americana, manchoca importada, banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana, manchoca importada, banquete de bacana, era farinhada Andam dizendo que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso fora, gente de festagem nós nem sabe português Pai 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 Poi Pai 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 P E umas a jeca mais a jóia Obrigado Apaçadada Eu estou aqui Feito uma fera Que se joga ao chão Rola e te espera Eu estou aqui Queimado em desejos Louco de paixão Louco por um beijo Te quero só pra mim Desejos não tem freio Não posso te impedir Meu coração ao meio Sinto um calor frio E tomando aos poucos Sinto suas mãos Deslizar meu corpo Sei que a solidão Nunca bate a porta Se eu choro ou não Ela não se importa Ela não se importa Sempre te amarei Eu estou aqui Veio uma fera Que se joga ao chão Rola e te espera Eu estou aqui Queimando em desejos Louco de paixão Louco por um beijo Te quero só pra mim Desejos não tem freio Não posso te impedir Meu coração ao meio Escute essa canção Desejos não tem freio E pense por favor É minha reação Desejos não tem freio Sinto um calor frio Me tomando aos poucos Sinto suas mãos Deslizar meu corpo Sei que a solidão Nunca bate a porta Se eu choro ou não Ela não se importa Escute essa canção Eu te quero Te quero só pra mim Te quero só pra mim Eu te amo 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 Obrigado Saudade, mata Duvido Saudade, mata Duvido Saudade, mata Duvido Se saudade matasse Eu já tinha morrido Saudade, mata Duvido Saudade, mata Duvido, saudade mata Duvido se saudade matasse, eu já teria morrido Eu nasci nas quebradas do sertão Fizei na lama, tomei água de corteira Ainda me lembro da minha primeira calça Que minha mãe comprou pra mim no fim da feira Tenho saudades do boteco da esquina Onde vendiam que elas vêm e o sabão Tenho saudade das carreiras que eu dava Dentro da mata com medo de assombração Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Se saudade matasse, eu já teria morrido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Se saudade matasse, eu já teria morrido Tenho saudade da primeira namorada Nossos encontros embaixo da loeira Eu não falava, ela também não falava E minhas pernas eram aquela tremedeira Moça bonita em noites de São João Era só festa, balão, pipoca e fogueira Tenho saudade da minha terra querida Que me ensinou a ser feliz a vida inteira Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Se saudade matasse eu já tinha morrido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Se saudade matasse eu já tinha morrido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Saudade mata, duvido Se saudade matasse eu já tinha morrido Maculele e lê luanda É capoeira de Angola O Brasil entrou na dança Pirimbal, pandeiro e viola Maculele e lê luanda É capoeira de Angola O Brasil entrou na dança Pirimbal, pandeiro e viola A dança com base antes do nativo africano Que pintou suas raízes no chão sul-americano Misturando-se ao sono O suí e axé baiano Invadindo as fronteiras do Brasil que tanto amo Ei, meu Brasil Ei, meu Brasil brasileiro Pátria de tantas nações Meu velho menino guerreiro Ei, 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 ei Balança Brasil Sul, Minas, meu Rio de Janeiro Alô, São Paulo, Bahia De amantes que brilham em meu chão brasileiro Ei, ei, ei Meu Brasil Ei, meu Brasil brasileiro Pátria de tantas nações Pátria de tantas nações Meu velho menino guerreiro Ei, ei, ei Balança Brasil Sul, Minas, meu Rio de Janeiro Alô, São Paulo, Bahia De amantes que brilham em meu chão brasileiro Maculele e Leluanda É capoeira de Angola O Brasil entrou na dança Irimbal, bandeiro e pior Maculele e Leluanda É capoeira de Angola O Brasil entrou na dança Irimbal, bandeiro e viola O axé, maculele e Leluanda Viola, bom dia Meu Brasil entrou na roda E a poeira tá no ar Viola e capoeira De Oxóssia, Oxalá Irimbal, bandeiro e viola Faz meu Brasil balançar Ei, meu Brasil Ele é o Brasil brasileiro Pátria de tantas nações Meu velho menino guerreiro Ei, ei, ei Balança Brasil Sul, Minas, meu Rio de Janeiro Alô, São Paulo, Bahia De amantes que brilham em meu chão brasileiro Ei, ei, ei Meu Brasil É, ei, ei, ei É meu Brasil brasileiro É meu Brasil brasileiro É meu Brasil brasileiro Pátria de tantas nações Meu velho menino guerreiro Ei, ei, ei Balança Brasil Sul, Minas, meu Rio de Janeiro Alô, São Paulo, Bahia De amantes que brilham em meu chão brasileiro Ei, ei, ei É meu Brasil É meu Brasil brasileiro É meu Brasil brasileiro Acredita de tantas nações Meu velho menino guerreiro Ei, ei, ei Balança Brasil Sul, Minas, meu Rio de Janeiro Alô, São Paulo, Bahia De amantes que brilham em meu chão brasileiro É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota E na palma da mão É na sola da bota E na palma da mão Bota um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E manda embora a sola da solriso na cara E manda embora a solidão E manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão Veio feito nuvem, numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou pelos meus olhos, sutil e tão vulgais Era fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus perigos, sentimento alado Sentiminar na pele, transpirar de leve pecado Levirei teus coros, relâmpago e viril A janela de vento em beijos doendos Seduzi, navegar teus sonhos Recar teus sentimentos, orvalho de amor Flor de pensamento, nuvem passageira Envermo de paixão, amor de primavera E em chuva, em chuva, em chuva E em verão, navegar teus sonhos Recar teus sonhos, recar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento E em verão, nuvem passageira Invermo de paixão, amor de primavera E em chuva, em chuva, em verão Relaxou meus perigos, sentimento alado Sentiminar na pele, transpirar de leve pecado E em verão, nuvem passageira Olhe em teus coros, relâmpago e viril A janela de vento em beijos doendos Seduziu, navegar teus sonhos Recar teus sentimentos, orvalho de amor Flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver, com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver, de você eu serei Suas cartinhas eu leio e releio porque Elas me fazem pensar que eu estou com você Quero meu Deus como eu quero esse homem comigo Como eu espero o momento de ver o chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus como eu quero abraçá-lo de novo E nunca mais nos meus braços Deixá-los cair Sem pregui Sem pregui Sem pregui Na mais bonita das noites Desse vida Assim como a lua Te amar e dormir Quero meu Deus como eu quero Quero meu Deus como eu quero esse homem comigo Como eu espero Como eu espero o momento de ver o chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Não me deixe na mão Quero meu Deus como eu quero abraçá-lo de novo E nunca mais nos meus braços Deixá-los cair Sem pregui Sem pregui Sem pregui Sem pregui Na mais bonita das noites Desse vida Assim como a lua Te amar e dormir Quero meu Deus como eu quero esse homem comigo Como eu espero o momento de ver o chegando Quando eu chego no baile Quero muita animação Peço ao avanção foneiro Que me toque o foneirão Gosto muito de dançar Gosto muito de dançar Assim me sinto feliz E se o sanfona era bobo Logo pedi dormir Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Cada vareirão que eu danço Deixa sempre uma saudade Porque seu ritmo quente me deixa muito à vontade Ele faz minha cabeça Ele faz minha cabeça E alegra meu coração Sempre encontra um grande amor No passo do vareirão Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Cada vareirão que eu danço Deixa sempre uma saudade Porque seu ritmo quente me deixa muito à vontade Ele faz minha cabeça Ele faz minha cabeça E alegra meu coração Sempre encontra um grande amor No passo do vareirão Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Sanfona chora Sanfona chora Apaixonada Nesse vareirão rasgado Eu atravesso a madrugada Eu venho de longe Mostrando trabalho Conheço o caminho e todos atalhos Eu sou a raiz Eu sou a raiz O tronco e os galhos Trazendo a ternura da gota de orvalho Tudo na vida que se manifesta Já vem com sentido Se presta ou não presta Não é que eu tenha estrela na testa Desculpe a modéstia Mas eu nunca falho Eu sou da catira Da viola pura Essa viola faz parte Da nossa cultura Semente que veio Semente que veio Do ventre e do chão Na chuva miúta Sem vento e trovão Viola afinada Em nossa canção É a voz da verdade Do velho sertão As vezes eu choro Quando estou cantando É uma saudade Sempre me falando Que eu siga em frente A bandeira empunhando Que aqui está faltando Dona Curitão Eu sou da catira Da viola pura Essa viola faz parte Da nossa cultura Na casa de disco O pobre caipira Pascura e repira E torce o nariz Ali é que está O sucesso que roda Mais menos as modas De viola e raiz E esse cabofro Que tudo aceita Escuta Respeita Mas não pede bis Mas quando ele escuta A mão da caipira Da pura e delira Se sente feliz Com a rainha do meu destino Fui conhecer o jardim de Alar Onde nas cores Das madrugadas Ainda canta o sabiá Tardes morenas de Mato Grosso A paz do mundo achei por lá Árgores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo triste da despedida Chora a viola lá do Cricim Deixei o mato grosso querido E pela Deus tá chorando eu vim Eu fiz pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilhou aos tampos Evitou os bandos de pirilampos Dos verdes campos lá de Cuxim A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segue além Em campo grande passei pensando Por que será que quero outra alguém? Mas o amor a se repentino Às vezes fale por mais de cem Notei de modo tão caprichoso Naquele lindo rosto formoso Olhar manhoso de quem quero bem Adeus rainha matogocense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva escultural Adeus menina de fala franca Que tenha graça, beleza e panca Da garça branca do Pantanal Mulher é feita da costela Mulher é feita da costela Feita da costela de adião Feita de osso já é um toço Imagine se fosse de filé mignon Eu gosto muito não é a sua Que coisa boa, que bicho bom Quando ela pede eu dou mais um dedaço Na hora eu amasso no meu colchão Bicho mulher que me pega no abenço E me faz cair no queixo Me tolteia feito mé Bicho mulher quando pede um pedaço Mesmo estando no bagaço Ainda tô com o que ela quer Mulher é feita da costela Feita da costela de adião Feita de osso já é um toço Imagine se fosse de filé mignon Eu gosto muito não é a sua Que coisa boa, que bicho bom Quando ela pede eu dou mais um pedaço Na hora eu amasso no meu colchão Bicho mulher que me pega no abenço E me faz cair no queixo Me tolteia feito mé Bicho mulher quando pede um pedaço Mesmo estando no bagaço Ainda tô com o que ela quer Bicho mulher que me pega no abenço E me faz cair no queixo Me tolteia feito mé Bicho mulher quando pede um pedaço Mesmo estando no bagaço Ainda tô com o que ela quer Bicho mulher quando pede Bicho mulher quando pede um pedaço Mesmo estando no bagaço Ainda tô com o que ela quer Bicho mulher que me pega no abenço E me faz cair no queixo Me tolteia feito mé Bicho mulher quando pede um pedaço Mesmo estando no bagaço Ainda tô com o que ela quer Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Por essa mentira Mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza Com toda franqueza É triste também Que gosta de outro Com tanta pobreza E da meu dinheiro Não quero conviver Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto, é roberizado Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador 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 Maria disse que o Zeta devagar Toda noite dorme de costa virada Ela é uma sobeira danada Não devia ser um ganhador Não devia ser um ganhador Maria disse que o Zeta foi boniço A Chateca foi feitiço Que fizeram o coitado Ele tinha povo a semana inteira E virou uma geladeira Quando ela era toda uma mulher Era ela Aí na cama Vira o povo pra ela Nem dá um beijinho Nela Tome rock como for E só acorda com o sol no outro dia Soitadinha da Maria, fica sem fazer amor Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma somberada na Anda, não quer saber dinha-ná Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma somberada na Anda, não quer saber dinha-ná Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma sobeirada, nada nunca sabe enganhar Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma sobeirada, nada não quer saber enganhar Maria disse que o Zé já foi com isso Acha até que foi feitiço que fizeram pro coitado Ele tinha pôr uma semana inteira E virou uma geladeira pra uma mulher danada Cai na cama, vira o bumbum pra ela Nem dá um beijinho nela, dorme ronco igual o motor Que só acorda com o sol do outro dia Coitadinha da Maria, fica sem fazer amor Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma sobeirada, nada nunca sabe enganhar Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Toda noite dorme de costa virada É uma sobeirada, nada não quer saber enganhar Maria disse que o Zé tá devagar Maria disse que o Zé tá devagar Eu não quero me prender de novo Não quero me machucar de novo Não quero Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E ganha nos teus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para te provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Não diga que não vai me amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E ganha nos teus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para te provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para te provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar No saco de estopa Com o embira de amarrão Eu tenho guardado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu, cor de ouro Rainha de couro e um velho patrão Tenho um bar de esporo, um arreio, um laço Um punhal de aço e rabo de tarpô Tenho uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de coro crono O lampeão quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o bem Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de canudo lombo Quantos perdi lombos com ele espantei Um estrivo esquerdo que eu guardei com jeito Porque hoje rei do nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recibo já todo amassado O primeiro ordenado que eu faturei É a minha tralha num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu tanto gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relívia com seus apetrechos Não vejo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o dado E o foro do saco é a recordação Obrigado, obrigado Quando te perdi Não compreendi Não compreendi tua ingratidão Fiquei a cismar Sem me conformar com a solidão A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Como um outro amor Não sei como pude Suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher E abandonar Mas acreditando Nos carinhos teus Com o desengano Quem chorou fui eu Hoje passa um ano Que o desengano E a solidão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Dizem que há males Que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Vem aqui somente Para lhe contar Que não interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Dizem que há males Que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe contar Que não interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Obrigado 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 É calor de mês de agosto, é meado de estação Vejo sobras de queimadas na fumaça do espigão Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão De losangos cor de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa, de um futuro que se espelha No quarto verde dos campos, a grande cama vermelha Onde o quarto das sementes faz brotar de suas covas O fruto da natureza, cheirando criança nova Terra tombada, solos sagrados, chão quente Esperando que as sementes venham lhe cobrir de flor Também minha alma aos céus espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Terra tombada é criança, deitada num berço verde Com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede Clara ponte é o seio do sertão Água, leite e a terra alimenta a plantação O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor Depois da flor as sementes, o bão do trabalhador Debaixo das flores mortas, a terra dorme segura Que nos dará para o ano, novo parto de fardura Terra tombada, solos sagrados, chão quente Esperando que as sementes venham lhe cobrir de flor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Obrigado Obrigado, Bandinha Vamos sorpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Somos raio de luz divina Carregados de maio e prazer Aqui é a grande escola Aonde aprendemos viver De Deus temos semelhança Cada um com seu papel Somos anjos e estrelas Todos anjos e estrelas Todos anjos e estrelas Exilados lá do céu Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor A água, a terra e o ar O nosso planeta azulado Pela ignorância humana Está sendo envenenado São nossos irmãos São nossos irmãos que mostram Ao mundo tantas rebeldias No fundo não são culpados São gênios escravizados Ainda pelas fantasias Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Já vibra a nova era Nos corações das famílias É uma luz de esperança Nesse milênio que brilha São as crianças sementes Futura geração capaz De defender essa terra De combater toda a guerra Com os armamentos da paz Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos socorrer o mundo com o nosso amor Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Vamos surpreender o mundo com o nosso amor Há quanto tempo não te vejo Estou morrendo de saudade É tanta solidão, desejo Que dentro do peito quase que não cabe Disseram que você ainda Se inquieta só de ouvir meu nome Que cada vez está mais linda E que ninguém te viu ainda com outro homem Por isso é que eu te peço onde você estiver Me dê um sinal de vida Diga que me quer Que eu tenho um lugarzinho no teu coração Se você ainda me ama Mande alguém dizer Ou põe o pé na estrada e venha aqui viver Tô mal acompanhado com essa solidão Solidão Não é erva da minha Mas plantou raiz Grutou na minha carne Feito cicatriz Acabou as suas garras no meu coração Solidão É minha companheira Nessas horas fãs É quem me acorda sempre Todas as manhãs Só pra manter acesa A dor dessa paixão Disseram que você ainda Se inquieta só de ouvir meu nome Que cada vez está mais linda E que ninguém te viu ainda com outro homem Por isso é que eu te peço onde você estiver Me dê um sinal de vida Diga que me quer Que eu tenho um lugarzinho no teu coração Se você ainda me ama Mande alguém dizer Ou põe o pé na estrada e venha aqui viver Tô mal acompanhado com essa solidão 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 Não é erva da minha Mas plantou raiz Grutou na minha carne Feito cicatriz Acabou as suas garras no meu coração Solidão É minha companheira Nessas horas fãs É quem me acorda sempre Todas as manhãs Só pra manter acesa A dor dessa paixão Obrigado 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 Eu sou notícia, notícia Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor, vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor, vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Ralo o coco na morena e me ajeito com a loira até o dia clarear Quando eu entro numa farra, gosto do agarra-garra Tenho lenha pra queimar Agarro na cintura dela, dá um cheiro na morena Que a loira tá na mão Isso aqui tá bom demais Tá com cheiro de paixão Essa mulher é bem capaz E arrebentar meu coração Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor, vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor, vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Ralo coco na morena E me ajeito com a loira Até o dia clarear Quando eu entro numa farra Gosto do agarra-garra Tenho lenha pra queimar Agarro na cintura dela Dá um cheiro na morena Que a loira tá na mão Isso aqui tá bom demais Tá com cheiro de paixão Essa mulher é bem capaz De arrebentar meu coração Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor Vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor Vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Deixa amor que eu tô doidinho por você Deixa amor a minha mão escorregar Vem amor no meu calor Vem se queimar Deixa amor me saciar no seu prazer Vem amor que eu tô doidinho por você Com destino a Mato Grosso Passei a noite na estrada Cheguei em Santa Fé do Sul Já era de madrugada Seguindo pro rumo do porto Avistei do outro lado A minha terra querida Aparecida do tabuado Passe o tempo que passar Quem bebe da sua água Um dia tem que voltar Cheguei na barranca do rio Meu coração disparou Saudade de uma pessoa E quando parti chorou Vontade de ver os amigos Que deixei do outro lado Pegar o violão e cantar Sessenta dias apaixonado Passe o tempo que passar Quem bebe da sua água Um dia tem que voltar Vou matando a saudade E aumentando a paixão Cheguei num momento certo Semana de festa de peão Difícil Difícil quem vem aqui E não sai apaixonado Se não é um grande amor É a parecida do tabuado Passe o tempo que passar Quem bebe da sua água Um dia tem que voltar Passe o tempo que passar Quem bebe da sua água Quem bebe da sua água Um dia tem que voltar Estou pensando em mudar de profissão Vou deixar de ser artista Agora vou ser peão Troquei meu carro Por um grande garanhão E na festa de barreiro Já fiz a minha ex-visão É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão Aonde eu chego não arrumo confusão As mocinhas estão falando Já chegou o bonitão Sou carinhoso Sou carinhoso Pra todas dou atenção Eu sou muito respeitado Não ando na contramão É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão Vou viajando por esse Brasil inteiro Por eu ser bom Por eu ser bom O que eu leio Me ajudou na profissão Não sou casado Não tenho dominação Ser peão É o meu destino Você vira tradição É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão É festa de rodeio Levante a mão O povão aplaude O grande peão Obrigado 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 Viola, você é antiga, mas é minha amiga nos dias de hoje Não importa de onde ela veio, é o grande esteiro da nossa canção Todo verso que eu tiro da mente, ela é a semente da inspiração Semear cá de modo perfeito, germinar o leito do meu coração Ei, Viola Ei, Viola Viola Quando eu te abraço, marcando o compasso na imaginação Juntando pedaços da história, eu canto agora com satisfação Esta canção que eu fiz sem escola, tocou a viola e a minha emoção Pra este povo que muito admira, a viola caipina, este caboclã Ei, Viola Ei, Viola Ei, Viola 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 Eu te conheço e nunca esqueço a primeira lição Você sempre esteve presente na minha mente e no meu coração Em cada moda que hoje eu faço, eu guardo espaço na introdução Lugar sagrado Lugar sagrado da Viola rica Que é o sopro de vida da nossa canção Eu te conheço e nunca esqueço a primeira lição Música Oi Morena, Morena eu te amo e como te amo Oi linda Morena, Morena te canto e eu te amo Daqui eu fui embora, mas voltei Voltei porque não consigo viver sem ela Esta paixão que tomou a conta da meu tempo Não tem outro jeito, me obrigou a voltar pra ela Já fiz de tudo pra esquecer, né? Não consigo Você precisa voltar comigo e dar um jeito na minha vida O amor é lindo e exige sempre fidelidade Você judia, mas tem saudade deste seu homem apaixonado É paixão pra mais de quilômetros Música 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 Eu te amo Daqui eu fui embora, mas voltei Voltei porque não consigo viver sem ela Esta paixão que toma conta do meu peito Não tendo outro jeito, me obrigou a voltar pra ela Já fiz de tudo pra esquecer, nem não consigo Você precisa voltar comigo e dar o jeito na minha vida O amor é lindo e existe sempre fidelidade Você judia, mas tem saudade deste seu homem apaixonado Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loura encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carota Eu atendi com tristeza Sentou bem tardinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Na rainha da beleza Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Eu parei o carro de pressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar E tão tristeza E tão triste ela pediu E tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro é na sua vida Somente um bilhetinho Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Do carro de preste A quem fizer a prisão Por ela ter roubar o carro Já tem a missão Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração É branco e tem uma loira É branco e tem uma loira Cheguei na beira Cheguei na beira do porto Onde a sombra se espalha As caças dão meia volta E senta na beira da praia Que o coitélinho não gosta Que o botão virosa cai Quando eu vim Da minha terra Despedida para estar Eu passei No Mato Grosso Andei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentador de batalha A tua saudade corta Feito aço de navalha O coração fica abrido Bate uma outra falha E os olhos se enche d'água Até a vista se atrapalha A tua saudade corta Feito aço de navalha O coração fica abrido O coração fica abrido Bate uma outra falha E os olhos se enche d'água Até a vista se atrapalha E os olhos se dentro E os olhos se enche Van Elas reet anyways A nossa filha Se enche d'água E os olhos se enche d'água Pega uma outra palavra E os olhos se enche d'água Mais uma vez estou aqui Te pedindo pra voltar Mais uma vez não consegui Te pedir e te deixar Me perdoa se eu te magoei Com meu jeito de amar O amor tem segredos Que a gente não sabe explicar Deixa eu tentar mais uma vez O que eu preciso de você Dá uma chance pra nós dois Eu não aceito te perder Deixa eu tentar mais uma vez O que eu preciso de você Dá uma chance pra nós dois Eu não aceito te perder Mais uma vez estou aqui Te pedindo pra voltar Mais uma vez estou aqui Te pedindo pra voltar Mais uma vez não consegui Te pedir e te deixar Me perdoa se eu te magoei Com meu jeito de amar O amor tem segredos O que eu preciso de você Que a gente não sabe explicar Dá uma chance pra nós dois Dá uma chance pra nós dois Eu não aceito te perder Deixa eu tentar mais uma vez O que eu preciso de você Dá uma chance pra nós dois Eu não aceito te perder Deixa eu tentar mais uma vez Deixa eu tentar mais uma vez Eu preciso de você Dá uma chance pra mim Dá uma chance pra nós dois Eu não aceito te perder Essa agora a gente vai merecer Por bom do Paraná A faixa oito pra gente Segura lá Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado gente Pelo carinho Faixa nove Segura lá Essa vai pra você Banda Campos em especial Vamos falar um pouquinho Vamos falar um pouquinho do interior agora Vamos falar um pouquinho do sertão Nossa terra Ultimamente estou sentindo uma vontade De deixar essa cidade E voltar pra o interior Lá onde a gente é tratado com respeito Seja branco ou seja preto É acorrido com amor Quero andar pelo meio da valhada Dos brilhos e da valhada Vai a mil pelo chão Quero beber água fresca na capaça Não tem que uma cachaça Misturada com limão Sinto saudade De ouvir a passada E fazer uma olhada Do sertão matinal Levando a cena Para ver o sol saindo Ouvir o gato, o coxinho E beber verde no outro lado Água verde E pegar pra relaxar Pegar frutas no bom mar E pescar no ribeão Quero sair Quero sair Sozinha em dor de escura Sem amor na cintura E sem dedo de ladrão Quero andar Perfeita, valhada Dos brilhos e da valhada Vai a mil pelo chão Quero beber Água fresca na capaça Água de uma cachaça Misturada com limão Música Música Sinto saudade Em dor de escura Sem amor na cintura E sem medo de ladrão Quero andar Perfeita, valhada Luz de erros e da valhada Vai abrir o chão Quero beber Água fresca na capaça Na ventinho a cachaça Misturada com limão Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar No segundo andar Davi me iniciar Lá na rua eu vinha Quando o chá de leio Plantava o bebê Ao morrer dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria E aí, fecha a vida Não, lá Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje em minhas alturas Tem minha janela Só uma diferença E aí, fecha a vida Vai entre nós agora Aqui dentro as luzes Não tem mais a hora Quando a sanidade tem você lá fora Saudade Do nosso escadão de Goiás, né? Toda era boa Para nada Vem ter nada Vem ter nada Toda a gente Vejo em seu trono Se formar as idas Te abraçando Foge Enquanto te abraçam Suas, suas ervas Te levanta Sua morte Quase foi comigo Ela me abraçava Depois me daia Por isso abatei E agora só tenho Sua companhia Minha cela E agora eu Hoje em minhas alturas Em minha janela Só uma diferença Mãe que nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Pode escutar assim, ó É que me adianta viver na cidade, vai, só vem Dá pro meu cenário, eu quero voltar Vem as madrugadas, põe com a passarada Pra ser pavorada, começo a cantar Com satisfação, arreio, pulão Portão, estradão, saio a garopar Vivo escutando, lugar, perdão Sabe, atancando, cheio de mar Por Nossa Senhora, Deus é tão querido Vivo arrependido por ter deixado Essa nova vida aqui na cidade E tanta saudade, eu tenho de chorar Aqui tem alguém, diz que me devem Mas não me convém, eu tenho de pensar Eu vivo com meia, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criar Tô aqui cantando, de luz escutando Alguém está chorando, tô amado Obrigado Que saudade, mesa, do campo e do mar Dos nossos regatos que cortam as campinas Ao dormir crucia, passear de cagoa Nas lindas lagoas, javas cristalinas Que doce lembrança, daquelas restanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ver alegria O mundo chutia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já bebei café E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Na terra querida que me vim fazer Já ouço sonhando, o gato cantando O iam, o iam, o iam, o escurecer A lua prateada, a minha amostrada A lua apolhada, a luz anoitecer Eu preciso ir, pra mim, pra mim Foi lá que nasci, lá quero morrer Daí é só, da luz da minha terra Tá certo, esse é um pouco do trabalho Do Marcos e Marcial pra vocês aí Chega né pessoal, parou de cantar Parou né Vamos fazer mais um break, vamos lá Só mais um O que vocês querem ouvir agora, vai lá Vou cantar uma modona bem antiga aqui Modona de viola mesmo, essa é bem antiga Música